Corta, cola e recorta, bem-vindos a mais uma oficina do Varal de Histórias. E hoje nós vamos aprender a fazer esse elefantinho de papelão, que tem um recurso muito interessante. O nariz do elefante, ou melhor, a tromba do elefante, se movimenta. Pode crescer, pode diminuir, enfim, é muito legal. Olha só, assiste, não desiste, porque é muito fácil de fazer. Mas antes de começar, venha fazer parte do Varal de Histórias. Se inscreva no canal e ative o sininho. Esse elefantinho eu utilizei para contar a história o nariz do elefantinho, que você pode assistir clicando no card aqui em cima. E para você fazer esse elefantinho, você vai precisar de papel pardo, papel ondulado, uma caixa de papelão, um sifão, papéis coloridos, cola branca, cola quente, uma serra, uma tesoura, régua, um pedaço de lixa e fita crepe. Ó, mas se você é criança, pede ajuda para o papai, para a mamãe ou para a sua professora. Primeiro passo. Olha o passo do elefantinho, veja como ele é bonitinho. O primeiro passo do elefantinho é a gente fazer o corpo do elefantinho, utilizando apenas uma caixa. E para isso você pode utilizar qualquer tipo de caixa de papelão. Eu escolhi comprar uma caixa dessas que já vêm desmontadas para a gente montar. Você pode também utilizar o caixa para presente, você pode utilizar caixa de sapato. E agora nós vamos fazer um acabamento no corpinho do elefante. Vamos forrar com papel pardo. A gente pega a caixa, coloca no ângulo reto da folha e marca com o lápis aqui do lado. Ó, vai marcando. Continua acompanhando no papel essa linha marcada que você vai seguir e recortar para poder cobrir essa parte de cima da caixa do elefantinho. Agora eu vou colar esse papel em volta do corpo do elefantinho. E para isso eu vou utilizar a cola branca. Não preciso me preocupar em passar cola na caixa toda. Não, só nas extremidades onde eu vou dar o acabamento dessa faixa aqui de papel. Aí tem aquela palavrinha que eu gosto, vinca. Se você for fazer um acabamento diferente, porque você pode pintar a caixa, você pode colocar papel colorido, retalho de tecido. Esse elefante pode tomar várias formas de decoração no corpinho dele. Segundo passo do elefantinho, nós vamos fazer a carinha do elefantinho. E para isso nós vamos precisar de um molde. Eu vou utilizar o papel pardo. Você vem com a caixa, encosta aqui assim, ó. E nós vamos desenhar esse quadrado. Ou melhor, copiar, né? Porque ele já está pronto. Agora nós vamos encontrar o meio do quadrado. Traça uma reta, marcando o meio desse quadrado. Dividiu por dois. Agora nós vamos encontrar o meio dessa outra metade. Eu fiz essa marcação aqui para a gente encontrar o lugar da orelha do elefantinho. E para você fazer a orelha do elefante, você pode seguir o molde ou de uma tampa de pote, que é o caso dessa aqui, ou então de um pires, um pratinho. Aí você vem com um objeto, encosta nessa linha lateral, na linha de cima. E pode marcar. E agora para fazer o topo da cabeça do elefantinho, eu vou fazer a mão livre juntando essas duas pontas aqui, ó. Para fazer essa parte aqui da orelha, ó, é a mão livre. Então eu venho, desço, dou uma entradinha e venho com ela até aqui embaixo, ó. Agora você vai pegar o molde, dobrar ao meio e recortar. E agora eu vou passar o molde que eu fiz para o papelão ondulado. E uma dica, o papelão precisa estar na vertical, senão a cabeça fica toda molinha. Está pronto o molde, com o papelão ondulado. A gente vai encaixar depois assim, ó, tá vendo? Vai ficar assim. E o terceiro passo do elefantinho, nós vamos fazer os olhos do elefantinho. E para isso você vai precisar de papel. O branco para fazer o olho, o azul para fazer a íris e o preto para fazer a pupila. E é só recortar no formato oval em três tamanhos. Recortei os olhinhos, agora eu vou colar. E eu gosto de colocar eles assim, ó, um pouco vesguinhos para ficar mais engraçadinho. Olhinhos colados e agora nós vamos para o quarto passo do elefantinho, que é o nariz do elefantinho. Ou melhor, a tromba do elefantinho. Para isso, nós vamos utilizar um sifão de plástico. Ele é todo maleável. Olha só, comprado em loja de construção, paguei R$ 8,00 nele, tá? O sifão vem com essas duas extremidades que nós não vamos precisar. Nós vamos serrar e retirá-las. O que nós precisamos é só do miolo dele. Então, eu vou cortar no meio dessa parte aqui, sanfonada. Para cortar o sifão, eu vou utilizar, então, a serra de metal. Você pode utilizar também uma faca de cozinha, dessa que tem serrinha. E se você é criança, pede ajuda para um adulto. Terminei o corte. Sobrou essa parte aqui, que dá para fazer um outro elefantinho, tá? E agora, nós vamos fazer um acabamento. Para isso, eu vou utilizar uma lixa. Ou então, uma lixa de unha, tá? Ou lixa de papel, ou uma lixa de unha. E aí, eu passo assim, rapidinho, só para tirar essas pontinhas. Vamos fechar a tromba do elefantinho. O narizinho dele. Utilizando, novamente, o papelão ondulado. E para isso, nós vamos só tirar o molde e recortar. Agora, eu vou colar um em cada extremidade, utilizando a cola quente. Pronto, terminei. Colei as duas extremidades da tromba do elefantinho. E o último passo do elefantinho é pegar todas as peças que nós já preparamos para poder juntar e virar esse elefantinho. A última parte, que foi a tromba, o narizinho do elefante, vai ser a primeira a ser colada no molde da carinha do elefante. E como que a gente vai colar? Muito fácil. Essa tromba, ó, ela vem na linha das orelhas do elefante, centralizado. Mais ou menos assim, ó. A parte que tem a base, você cola na carinha do elefante. E a outra ponta, onde está tudo sanfonado, é para fora. Vamos colar? Seja generoso com a cola quente, para ficar bem firme, porque esse nariz vai ser movido para lá e para cá. Segura um pouquinho, para dar tempo de colar. O elefantinho, ele anda devagarinho. Então, a gente não pode fazer nada de pressa. Os olhos, você dá um espaço mais ou menos de um dedo aqui, ó. E por último, vamos colar a carinha do elefante no corpo do elefante. Pode utilizar também a cola branca aqui, tá? Encosta. Tcharam! Temos um elefantinho com tromba e narizinho que... Atenção! Curvadinho para cima. Ai, que bonitinho! Gostaram? Agora, deixe aqui embaixo nos comentários o que você quer aprender na próxima oficina do Varal de Histórias. E não se esqueça, as oficinas do Varal de Histórias são sempre nas quartas-feiras. E as contações de histórias são aos sábados, 11 horas da manhã em ponto. Um beijo e até a semana que vem! Olha o passo do elefantinho, veja como ele é bonitinho. arrestículo 5 decimais do Varal da Histórias e�queira é vibe. Um beijo e até a semana que vem aqui! É serveiável por Deus doapse.